E agora a gente vai falar a respeito do Silpho de Escuridão, tá? Isso aqui como que ele fica antes dele passar pelo Despertar 5 dele, tá? Fica só com essa tanguinha aí. E depois que ele passa pelo Despertar dele, ele ganha uma manguinha ali, só metade de uma manga ali. Nem a manga inteira, né? Coberturinha ali da roupa. E ele vira, nossa senhora, a Shubel. Acho que é isso que é o nome dele, né? Ele é um monstro natural 5 estrelas de escuridão, então é mais difícil de conseguir. Da classe Mago, né? Ele, então, quando os monstros atacam ele, ele tem que ficar próximo dos aliados e tem que pegar distância também do inimigo, atacando sempre o mais próximo dele. Ele vai ganhar aqui ataque e precisão no nível do livro dele, tá? E vamos dar uma olhada aqui nas habilidades. Primeiro ataque básico, 165% do ataque como dano, padrão, sem nenhum efeito extra. Segunda habilidade, é uma habilidade que tem um custo 3 de mana, 18 segundos de tempo de espera, vai até o nível 7. Turbulência, o nome da habilidade. Usa um clima instável para atacar os inimigos dentro da área e aplica bloqueio de efeito benéfico. E o aumento da tempestade, é, aumenta o tempo. E o aumento do tempo, pode esperar máximo. Ah, e aumenta o tempo de espera máximo do inimigo, tá? Então, a habilidade que aplica bloqueio e aumenta o tempo de espera máxima, é como se o monstro tivesse acabado de usar a habilidade. Então, vai aplicar bloqueio. E se o alvo estiver dormindo, reinicia o tempo de espera. Basicamente, conta como se o monstro tivesse usado a habilidade sem ter utilizado, entendeu? No caso dos monstros que estão fora do link, porque quem está no link, ele utiliza a mana do invocador, tá? E aqueles que você aqui pega até para o invocador. E o bloqueio de efeito benéfico, que é a sozinha que impede que o alvo receba efeitos benéficos, tá? Segunda habilidade, anoitecer. Cria um véu de sono para aplicar redução de resistência aos inimigos dentro da área. E aplica sono com uma determinada chance. Então, ele vai reduzir a resistência em nível 1 por 20 segundos. E vai aplicar 90% de chance do alvo dormir por 14 segundos. E ele só acorda depois de 5 golpes, tá? E tem a ultimate, que é basicamente a segunda skill melhorada. Ele aplica bloqueio de efeitos benéficos por 20 segundos, que é esse debuff. E tem aqui uma chance de... e coloca para dormir, né? Vai ser só a sua precisão versus resistência durante 20 segundos e o alvo só vai acordar depois de 10 hits, tá? Então, é um monstro mais para efeito de controle, né? Porque você pode usar essa habilidade, impede que o alvo receba efeito benéfico. Depois, o cara não conseguir usar, por exemplo, a imunidade de alguma coisa, você vai lá e coloca sono nele. Ou se você usar essa habilidade primeiro, depois você vem com essa aqui e reseta o tempo de espera dele, né? Ou se você deixa ele fora do link, ele usa a primeira, depois ele usa a segunda, você puxa ele para o seu link e usa essa habilidade aqui e reseta a habilidade da galera que está dormindo. Aí, quando eles voltarem do sono, ainda não vai ter habilidade para usar, tá? É um monstro mais controle e mais estratégico, tá? Lembrando que aqui ele tem um multiplicador com base no ataque. 700. Até que é um padrão já, né? Para mais ou menos essa faixa, para um custo 3 de mana. Só que a segunda habilidade não causa dano. Até um certo ponto é bom, porque ele já não conta ali para redução do dano, né? Do sono. Normalmente, esse tipo de monstro que coloca sono, primeiro é que você leva alguém que clinça junto, para impedir que o alvo receba efeitos benéficos. E você leva o pessoal com hit target, né? Em vez de você pegar um dano multi-hit, você pega hit target. Que daí você coloca todo mundo para dormir, não ataca os caras e paga uma pessoa só e foca num alvo só. Então, você usa ele para, sei lá, um espino, alguém que vai dar um hit único ali só num alvo. Que daí você fica colocando os alvos para dormir, volta e coloca para bater. Lembrando que ele coloca para dormir por 14 segundos. Você ganha 1 de mana a cada 3. Então, são 3, 6, 9, 12. Com 12 segundos, você já ganha o 4 de mana. Então, você já consegue usar essa segunda habilidade e ainda tem 2 segundos de tempo de dormir no cara ainda. Então, na teoria, você consegue deixar o cara num ciclo infinito de sono. Sem o cara acordar. Lógico que vai primeiro, depende da chance de aplicar, que não é 100%, é 90%. E depois vai ter a precisão versus resistência. Mas, seria esse o caso aí, tá? Eu acho que nesse caso aqui, como ele é um monstro, eu acho que mais para controle do que para dano em si, né? Que esse multiplicador não é tão alto. Eu acredito que eu pegaria... Você pode pegar Fox, você pode pegar o Rage Blade. Você pode até fazer ele full control, sei lá, 3, 7 de Fox. Você pode até pegar precisão na runa A6, que lembrando que tem lá. Você coloca ele aí com 100% de precisão, HP e defesa. Resistência. Você faz ele tanque, né? Para ele ficar vivo e só ficar aplicando efeitos maléficos ali. Então, você pode pegar até mesmo HP, HP, HP. Aí, no substato, você pega HP, defesa, precisão, resistência e o último esquiva. Só garantir ele para ele 100% de precisão. E vai na faixa do controle, entendeu? Para impedir que o inimigo fique te atacando e você fica aplicando o sono um atrás do outro. Você pode colocar ele no link e deixar ele ficar usando a segunda habilidade automática. Porque você vai ganhando mana e, antes de acabar, você já aplicou o sono de novo. E você fica ali só pegando de um e um, matando. Porque daí o cara, ah, mas o cara tem healer, tem não sei o que. É só você não bater no healer. Ou você foca nele, ou você foca nos outros. Mais fácil você focar nos outros e deixar o healer dormindo. Vai batendo nos outros, batendo nos outros e o cara não faz nada. Sono, depois que o cara começou, entrou o primeiro sono, cara, vira um loop infinito, cara. Isso aqui, que ele começa a encaixar um atrás do outro, você não faz nada. Você só assiste e ele mata os seus monstros, tá? Então tem que tomar um certo cuidado. O que o cara faz? Bota todo mundo para atacar aquele monstro, afasta. O monstro vem para cima e ele mete o dano ali no cara ali. Por mais que ele vai bater em ar e não vai pegar nos outros. Na hora que o cara estiver quase, ele pegou a mana para usar a skill, ele sabe que já está quase no tempo do cara voltar. Ele volta para o meio do time do cara, usa o sono de novo e sai. E fica fazendo esse esquema de puxar um e matar. Puxar um e matar. Dá para fazer. Não é garantido, primeiro, porque a skill não é 100%. E segundo, porque depois tem a precisão versus a resistência. Mas é que negócio, você bateu, puxou 14 segundos, você batendo com o time inteiro do cara dormindo, praticamente você matou o monstro do cara, entendeu? Aí vai depender muito da composição da estratégia. Não vejo o pessoal utilizando muito ele, porque também é um monstro de escuridão, já é difícil de se utilizar, né? Eu não vou para níveis muito altos lá da arena. Mas acredito que dá para usar ele principalmente mais no ataque. Na defesa da arena, o cara vem, ainda mais agora que está com 7 de mano, o cara vem, taque imunidade e acabou. Você não consegue fazer mais nada, tá? Então, no caso ali, se você for funcionar, o runaria ele principalmente, dependendo muito da composição, pode runar fogo defensivo com precisão para conseguir aplicar o efeito e não morrer. Ou você pode colocar ele com precisão mais voltado para o ataque para ajudar no DPS também, tá? Dependendo da composição e da sua estratégia. Se você tem ele, se você está utilizando ele, deixa para a gente aí nos comentários, ou se você já enfrentou, já viu em algum lugar, por exemplo, como campo de batalha, alguma outra coisa, o cara chega lá no meio, coloca todo mundo para dormir e só alegria. Aí os caras focam nos invocadores e acabou. Beleza? Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. E assim, vamos lá.